E aí galerinha, mais um vídeo aqui no vídeo. Galinha, tamo no sítio hoje, dia lindo aí ó, dia maravilhoso, céu estrelado, céu estrelado não, céu assolarado né, delícia, dia, tragédia no criatório aqui, tem um bicho entrando aqui comendo os bichos galerinha, as galera aqui nós temos que tirar toda essa tela aqui ó, essa tela de alambrado não adianta nada, sustenta e nós vamos ter que soltar os bichos que eles estão presos ali por enquanto né, olha só uma unha aqui ó, uma cravada de unha, tem um bicho que ele está entrando por aqui ó, tem outro arranhão de unha aqui, ei caramba, quase que eu caí agora, vamos ver o que nós achamos né, os bichos que estão presos aqui ó, vamos soltar né, os ganchos que estão tudo presos aí dentro, vamos ter que dar uma limpada aí né, olha só, uma limpada aí, uma semana que os bichos estão presos aí dentro né, vamos colocar outra tela aí para não lembrar eles né, acompanhe o vídeo até o final galera, se inscreva no canal quando for escrito, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nós estamos muito perto dessa nossa meta galerinha, falta muito pouco, soltamos os bichos aí ó, a gança, o bicho pegou a gança né, pegou alguns franguinhos né, olha só, vamos colocar a tela de alambrado né, para sustentar mais né, tá mais aqui no sítio né, vamos dar uma geral aqui né, olha o bicho solto aí, olha a bagunça que está aqui dentro, estão ficando aqui dentro, olha a bagunça que está aqui, bagunça do caramba hein, vamos ter que dar limpeza isso aqui tudinho aqui, para né, dar uma geralzinha né, limpeza, olha só, aí os bichos aí ó, está solto aí né, estamos sofrendo ataques de dor dos bichos aqui no criatório né galerinha, vamos ter que dar uma reforçada aí né, colocar um refletor ali do outro lado né, dar uma limpada, mas vai ficar bom, se eu quiser vai ficar tudo bom né, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né, só o bicho vai tomar cuidado né, não quer matar o bicho né, quer só cuidar né, dar uma, dar uma, dar uma lenta aí né, vamos dar uma cuidado aí, vamos dar uma limpada, vamos fazer o que tem que fazer né, o que tem que tratar aqui do galinheiro né, daquela limpada, aí galinha, terminou a limpeza ó, tirei tudo, as fés ó, como é que ficou aqui ó, olha que maravilha, fiz os ninhos, ó, vamos vir lá no ninho ó, cortei a telha, fiz o ninho, lá vou fazer mais um, deixei esses três ninhos assim ó, no galinheiro, amanhã, amanhã vou cortar essa outra telha, ó, coloquei a tela, ó, só vou aqui prender esse pediculo e não sai mais né, ó, e, dei também uma, uma chutada nesse galinheirinho aqui, que tá do lado aqui ó, ó, coloquei a tela nele também, ó, preguei a tela nele também, coloquei todo lado, pegar uma telha ali em cima, pra não ter espaço, dentro tá todo fechado, ó, depois fechadinho até pra lá, fechado ó, olha só, que maravilha, olha como ficou aí ó, ficou bom, ficou bom demais aí ó, aí ó, tudo fechadinho, em cima e embaixo, tudo fechado, o bicho que fica aí, a gente fica aí dentro, vai ficar, o ganso, o pato, ó, galinha, e na cara, o que o cara vai ficar, a criação tá pequena, temos um, igual eu falei que vocês temos, nós ontem, tivemos um ataque aqui no sítio, tem um pouco de folha de bananeira, que é bom pra, pra vermes, a ganso, já era ganso, perdemos alguns pequenos né, era quatro, agora só sobrou um, mas tá bom né galera, tá bom, os bichos estão no habitat natural deles né, tá maravilha, tá maravilha né, não vou reclamar não né, olha só galerinha, tá o nosso galão caipira pesadão aí ó, tá o outro lado, mas vai vender ele, tá pesado, o chefe tá andando, ó, o bicho tá pesado, o galão caipira aí, maravilha, maravilha né galerinha, aí nossa caixa d'água, a mata, bom demais né, aquele sítio, olha só que maravilha, é isso aí galerinha, muito obrigado viu, vocês assistem o vídeo até o final, Deus abençoe cada um de vocês de grande, curiosamente, fiquem com Deus, tchau tchau!